Olá, seja bem-vindo! Nessa videoaula você vai aprender a fazer Role Level Security. O que é isso, basicamente? Segurança em nível de linha. Você vai aprender a pegar um painel e fazer com que um funcionário veja uma parte desse painel e outro funcionário veja outra parte desse painel. Ou seja, a gente vai segregar, segmentar os dados por perfis de acesso. Isso é uma função muito importante, muito interessante, que a gente vai aprender nessa videoaula. Antes da gente iniciar, pessoal, eu tenho que explicar, obviamente, o que é RLS, Role Level Security, ou como é que você vai dar esses perfis de acesso para muitos usuários. Bom, a RLS é basicamente o seguinte. Pensa, eu tenho que identificar aqui qual usuário está usando o meu painel. A partir disso, eu tenho que filtrar os meus dados para que este usuário só veja os dados que lhe convêm. Ok? Basicamente é isso. Ou seja, eu estou dando um acesso por nível de linha de dado. Ou seja, esta linha ele pode vir desse dado, esta outra não. E como é que funciona isso? Isso funciona através de filtros. Para a gente entender isso, a gente tem que dar um passo atrás e entender como funcionam os filtros nos nossos relacionamentos do Power BI. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela chamada DRLS, que é esta minha tabela DRLS. DRLS, ó. Pronto. Está aqui a tabela. Ela tem vendedor, supervisor, e-mail e ID do vendedor. Bom, ela está vinculada a D vendedor por ID vendedor. Então, reparem. Na vendedor, eu tenho todos os vendedores, os IDs deles, o cargo e o nível salarial. Além disso, eu tenho aqui a nossa F vendas, que é onde estão as nossas vendas. Nessa F vendas, eu tenho data da venda, ID do produto, quantidade de desconto, desconto e ID do vendedor. Está vendo? Então, eu poderia simplesmente também conectar aqui, se eu quisesse, essa DRLS diretamente à minha F vendas. Pelo quê? Pelo ID do vendedor, que é o que eu vou fazer agora. Ok? Então, eu vou excluir aqui esse relacionamento. Pode fazer isso também. E conectar a ID do vendedor diretamente à ID do vendedor da minha F vendas. Pronto. Então, o que a gente vai fazer, basicamente? Eu vou identificar qual o usuário que está utilizando o meu painel e vou fazer ele filtrar esta DRLS. Tá ok? A partir deste filtro, esse filtro vai passar para a minha F vendas. Por exemplo, imagina aqui que na minha DRLS eu tenha o supervisor Fabrício, que tem um e-mail comercial, utilizando. Então, o supervisor Fabrício, pronto. Entrou no painel. Opa, reconheci aqui que é o Fabrício. E a partir disso, ele vai para a F vendas. E reparem, como está conectado pelo ID vendedor, que é o ID 1 e 2 para o Fabrício, ele vai clicar aqui, ele vai na F vendas. E ele vai vir aqui e vai deixar filtrado o 1 e o 2. Ou seja, o Fabrício, ele só vai poder ver os vendedores 1 e 2. Tá? Oi, legal. Entendi a questão dos filtros e como é que funciona aqui o relacionamento. Ótimo. Reparem sempre nisso na setinha. Essa tabela filtra a F vendas. A F vendas não filtra a DRLS. Ok? É sempre a direção do filtro. Sai dessa e filtra essa. Ótimo. Entendendo isso, a gente volta para cá e vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Existe uma função que eu já preparei para vocês, tá? Essa função. Existe mais de uma, tá? A que eu uso e que geralmente é a que resolve os meus problemas mesmo é a User Principal Name, tá? Por quê? Porque ela sempre pega o e-mail do usuário que está logado lá no meu serviço do Power BI. Então, o que que ela retorna a User Principal Name? Ela retorna qual usuário? Tá vendo aqui o nome dela? User Principal Name. Essa função retorna o usuário. Eu já coloquei ela aqui nesse cartão. E como eu estou usando aqui fora do serviço do Power BI, fora lá do servidor, né? Da nuvem da Microsoft, o que que acontece? Ele está trazendo o nome do meu computador. Beleza. Bom, então o que que eu vou fazer agora? Tendo entendido aqui esses filtros que acontecem entre tabelas, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma RLS que nada mais é do que um filtro que eu vou fazer aqui na minha DRLS vinculada ao usuário que está logado. Então, para isso, a gente vai vir aqui em Modelagem, em Gerenciar Funções, em Criar Uma Função, e RLS Power vai ser o nome dela, ok? RLS Power. Bom, no nome dessa função aqui, a partir dela, eu vou escolher qual tabela eu quero filtrar, tá vendo? O meu modelo é a DRLS, eu vou adicionar um filtro, eu vou colocar aqui um filtro por e-mail. Bom, eu posso tanto fazer o seguinte, colocar um filtro fixo, bom, vai sempre ser o comercial arroba planilheiros.com.br, ou algo mais inteligente, a gente utilizar a User Principal Name. User Principal Name. Abre e fecha parênteses, verifica aqui se o DAX está correto, pronto, não deu nenhuma mensagem de erro. Lembrando, aqui são expressões DAX, mas o DAX ainda em inglês. O que isso quer dizer? Rui, eu já uso as funções em inglês. Não só isso. Quer dizer que você não vai usar ponto e vírgula e vai usar vírgula aqui nessas expressões para RLS apenas, ok? Bom, tendo feito isso, eu vou clicar em salvar. A minha RLS está pronta. Vamos ver mesmo se está funcionando? Eu vou vir aqui e vou clicar em Exibir como funções, que é uma opção do Power BI para você não precisar publicar o painel para depois testar RLS. Pronto, Exibir como funções. Vou clicar RLS Power e vou falar que aqui é outro usuário, né? Vou fingir que eu estou aqui na nuvem e ele identificou o meu e-mail, comercial.planineiros.com.br e vou dar um OK. Pronto. Reparem aqui o seguinte, ó. Ele identificou que é o Fabrício, está vendo, pelo e-mail e deixou só Fernando e Rui aqui, apenas esses vendedores. Se eu parar a exibição, ó, ele volta a exibir tudo, né? Porque ele parou de exibir com a minha RLS, ok? Último passo para a gente fechar essa aula, então. Eu vou publicar o meu painel, vou compartilhar, óbvio, com o Fabrício, que é o comercial.planineiros.com.br e eu quero abrir lá o login do Fabrício, fazer lá o acesso e verificar se isso está funcionando, beleza? Então, vou publicar aqui rapidinho para vocês verem. Vou clicar em Arquivo, vou clicar em Publicar e Publicar no Power BI. Vou salvar, obviamente, isso aqui. Pronto, pessoal. Carregou meu Power BI, agora é simples. Eu vou clicar em Abrir Níveis de Acesso, vou fazer o login com o Rui, que é quem está publicando o painel, e eu vou dar acesso, vou compartilhar esse painel com o comercial para ele conseguir ver. São dois níveis aqui, são duas barreiras. O primeiro é o RLS que eu coloquei, o segundo eu preciso compartilhar o painel para que a pessoa consiga ver também, tá? Então, eu vou lá agora clicar em Abrir Níveis de Acesso. Pronto, carreguei o meu painel. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar este painel, tá? Então, vou clicar aqui em Compartilhar. Vou dar acesso, tá? Aqui é o comercial.com.br. Pronto, reconheceu aqui. Compartilhar. Bom, pessoal, depois de compartilhar o painel, não basta só compartilhar, eu também tenho que vir aqui embaixo, tá? No Dataset, Níveis de Acesso. Vou clicar nos três pontinhos e vou em Secure. Bom, agora reparem, RLS Power está aqui. Eu também preciso dar o acesso aqui, comercial.com.br, ou seja, são duas barreiras, tá? Então, duas barreiras de segurança, tornar seus dados mais seguros. Pronto, agora basta eu logar com o comercial, tá? E eu vou ter essa visão diferenciada para o comercial. Reparem, aqui no meu dashboard, eu estou vendo todo mundo. A gente vai ver todo mundo, por quê? Porque eu, Rui, publiquei, né? Agora, se eu for no comercial, vamos lá no comercial. Estou abrindo aqui o link do painel. E reparem, ele vai dar acesso apenas ao comercial. Olha aqui, reconheceu, comercial.com.br. E eu estou vendo só o Garcia, no caso o Fernando, e o Rui, tá vendo? Essa foi mais uma videoaula. Se você gostou, deixe um comentário aqui do que você mais gostou, ou então de um tema que você gostaria de ver em uma das nossas videoaulas. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí